O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas, vendei gentil. Ele fez de tudo para a construção de um mosteiro para religiosos. Um homem de discernimento que não quer dizer sem medo, sem dificuldades. Santo Edelfonso, um coração aberto para as vontades de Deus, mesmo contra a própria vontade. Aconteceu que o bispo de sua localidade havia falecido e o povo o elegeu. Ele se escondeu num convento, mas foi descoberto e aceitou este grande serviço para o povo de Deus. Foi um grande instrumento de Deus e devoto da Santíssima Virgem. Ele propagou a festa da expectação de Nossa Senhora em 18 de dezembro. Nossa Senhora do Ó, como ficou conhecida. Fruto deste amor, ele recebeu a graça de uma aparição da Virgem Maria, chamando-o de meu capelão e presenteando-o com uma casula do céu. Assim diz o seu testemunho. Um homem revestido de humildade, de vida e de oração na vida sacramental. Por isso foi um grande pastor para o seu povo. Santo Edelfonso, rogai por nós. O Senhor é o meu posto. O Senhor é o meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas, vendei gentil. O Senhor é o meu Acts para o nosso Brasil. O Senhor é o meu pastor que me conduz.